Contei dinheiro, mas não contei pra ninguém Embaixo do colchão é só nota de 100 Não mudei com ninguém geral, falei esse mano é quem E é aí que eu acho bom Eu poderia tá com uma Mercedes-Benz Tá de XJ ou então de Citroën Mas aí os bico vai querer saber de onde vem E eu não tenho explicação Eu vou chamar um contador, chamar um doutor De terno e gravata, vulgar advogado Vou investir em jogador, conto exterior Posto de gadoz e agência de carro Aí os cara vai brotar, vai querer saber O estilo de vida, o padrão avançado Eu vou debochar no jornal, falar na TV Que eu comecei engraxando sapato Eu vou chamar um contador, chamar um doutor De terno e gravata, vulgar advogado Vou investir em jogador, conto exterior Posto de gadoz e agência de carro Aí os cara vai brotar, vai querer saber O estilo de vida, o padrão avançado Eu vou debochar no jornal, falar na TV Que eu comecei engraxando sapato Eu vou debochar no jornal, falar na TV Que eu comecei engraxando sapato E eu vou debochar no jornal, falar na TV Contei dinheiro, mas não contei pra ninguém Embate do colchão é só nota de cem Não mudei com ninguém geral, falei se mano é quem? E é aí que eu acho bom Eu poderia tá com uma Mercedes-Benz Tá de XJ ou então de Citroën Mas aí os bico vai querer saber de onde vem E eu não tenho explicação Eu vou chamar um contador, chamar um doutor De terno e gravata, vulgar advogado Vou investir em jogador, conto exterior Posto de gadoz e agência de carro Aí os cara vai brotar, vai querer saber O estilo de vida, o padrão avançado Eu vou debochar no jornal, falar na TV Que eu comecei engraxando sapato Eu vou chamar um contador, chamar um doutor De terno e gravata, vulgar advogado Vou investir em jogador, conto exterior Posto de gadoz e agência de carro Aí os cara vai brotar, vai querer saber O estilo de vida, o padrão avançado Eu vou debochar no jornal, falar na TV Que eu comecei engraxando sapato Eu vou debochar no jornal, falar na TV Que eu comecei engraxando sapato E eu vou debochar no jornal, falar na TV DJ CK na produção D-D-D-C-K Na produção D-D-D-C-K Na produção D-D-D-C-K Na produção Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri